A CIDADE NO BRASIL Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Pura, seca, minha amor O kit de algumas folhas de um termão Vamos circular na praça Prenda bem esse cansaço Então vou passar no Estácio Estácio pode me querer Vamos passear na praça Enquanto o outro não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Pura, seca, minha amor O kit de algumas folhas de um termão Vamos circular na praça Vamos circular na praça Prenda bem esse cansaço E não vou passar no Estácio Estácio pode me querer Eu posso querer você Nós dois podemos lhe querer O Estácio, eu e você Estácio, eu e você O estácio, eu e você